E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete. Hoje nós vamos fazer um acompanhamento que é maravilhoso. A maioria dos brasileiros gosta. Hoje nós vamos fazer batatas rústicas para o acompanhamento de um joelho de porco. Fácil de fazer, simples de fazer. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, seu comentário, a sua sugestão de receita, que é muito importante para a gente. E você que já é inscrito, compartilhe o nosso canal, que isso é muito importante para a gente. E também não deixe de nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então pessoal, estes são os nossos ingredientes. 1 kg de batata inglesa. Nós vamos estar utilizando os temperos do sabor da carne gourmet. Salsa e cebola com bacon desidratado. Um sal de parrila com provolone, que vai dar um sabor especial à nossa receita. E vamos estar utilizando páprica defumada também do sabor da carne. Então vamos à nossa receita. Então pessoal, aqui adiantei a nossa receita, para não ficar um vídeo comprido. Então já piquei as nossas batatas, já lavei, parti elas ao meio e depois em cruz. Então temos as batatas rústicas, olha aqui ó, todas elas. Agora o que nós vamos fazer? Transferir para o nosso bolo, todas as batatas. Porque agora nós vamos fazer o tempero, que é uma maravilha. Todas as batatas. Agora nós vamos usar a nossa salsa e cebola com bacon desidratado. Do sabor da carne gourmet. Ó, aí é a gosto de cada um. Olha que maravilha pessoal. Vamos estar utilizando a nossa páprica defumada, que dá um sabor especial também, ó. Do sabor da carne gourmet. Vamos espalhando, ó. Depois nós vamos colocar as mãos. E agora pessoal, eu vou destampar aqui para vocês verem a qualidade do produto. Aqui nós temos um sal de parrila com provolone. Ó. Aqui você pode colocar em maior quantidade. Aqui salpicando. Só que eu quero mostrar para vocês a qualidade desse sal. Observem. Olha aqui. O sal com provolone, pedacinhos de provolone. É uma maravilha. É um aroma maravilhoso. Então aqui nós vamos estar utilizando, ó. Vamos salpicar aqui o nosso sal de parrila. Ó. Olha aí pessoal, que maravilha. E agora nós vamos misturar todos os ingredientes, ó. Para a páprica adentrar em todas as batatas, a salsa, a cebola e o bacon desidratado. O nosso sal de parrila com provolone. Que vai dar um sabor especial à nossa receita. Olha aí pessoal, que maravilha. Olha aí. Vermelhinhas, olha. Agora o que nós vamos fazer, transferir para o nosso tabuleiro, que eu já deixei preparado. E nós vamos colocar as nossas batatas. Ó. Vamos colocar uma ao lado da outra. Para depois levar ao forno. Que nós vamos deixar pré-aquecendo. Já deixamos pré-aquecendo a 180 graus. Ok? Olha aí pessoal. Olha que maravilha. Então, agora o que nós vamos fazer, nós vamos levar ao forno. Olha aí pessoal, que maravilha. Agora o que nós vamos fazer, nós vamos cobrir com outro papel alumínio e levar ao forno para ela cozinhar. Depois nós vamos retirar esse papel alumínio e deixar acabar de assar. Vamos lá? Então pessoal, as batatas estão temperadas, já no tabuleiro, tabuleiro já fechado com papel alumínio. Agora vamos levar ao forno a 180 graus, deixar lá por uma hora. Depois retirar o papel alumínio e deixar acabar de assar, ficar crocante. Vamos lá. Então pessoal, uma hora de cozimento com papel alumínio abafando o nosso tabuleiro. Depois retiramos o papel alumínio sobre as batatas. Deixamos mais uma hora. Olha que maravilha. Agora nós vamos prepará-las e demonstramos como que ficou a consistência das nossas batatas rústicas. Vamos lá. Então pessoal, nossas batatas rústicas estão preparadas. Olha que maravilha. Agora nós vamos pegar uma com a mão mesmo, para degustarmos essa maravilha. Observem como que ela ficou cozidinha. Olha, olha pessoal, que maravilha. Agora vamos degustar. Hummm. Que maravilha esse sabor do sal de parrila com provolone. A páprica, o sal com cebola e bacon, ficou divino. Que maravilha. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Mas antes de terminarmos, deixe seu like nos nossos vídeos. Compartilhe. Deixe seu comentário. Nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Então pessoal, fechando as nossas batatas rústicas, fica mais essa dica do cozinhando com morete. Uma batata simples de fazer, rápido e com os melhores ingredientes. Sal de parrila com provolone do sabor da carne gourmet. Páprica defumada do sabor da carne gourmet. E a salsa desidratada com cebola e bacon, também do sabor da carne gourmet. Uma maravilha. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Mas antes de terminarmos, deixe seu like nos nossos vídeos. Compartilhe. Deixe seu comentário, que é muito importante para a gente. Nós procuramos responder cada uma das mensagens, que é muito gratificante. E nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.